E aí galera, Tubarão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez esse jogo maravilhoso de mundo aberto, sensacional Agora tem pras duas plataformas, tanto pra iOS quanto pra Android, brota o like aí que tá topzera demais, beleza? Vou tá deixando também na descrição o meu canal 2, meu canal novo que tá focado em Free Fire, conto com o apoio de vocês também Vai lá, assiste, comenta, compartilha, brota o like que tá topzera demais Então, nosso vídeo de hoje vai ser o que, pessoal? Eu voltei pra nossa base aqui, nós vamos pegar as paradinhas aqui que nós deixamos ali, tá? E vamos ver o que a gente faz aqui na coleta do correio aqui, beleza? Aqui, ó, infelizmente aqui eu ainda não tenho nada pra poder fazer aqui, ó Eu tenho que aprender muita coisa aqui, ó Tá vendo? Eu tenho que tirar os prints dessas paradas aqui, ó Pra gente poder fazer as paradas direitinho aqui, tá? Pra poder ver como que funciona essas bagulhas aqui, moleque, ó Bloqueado aqui, beleza? Mas vamos na coleta de correio, porque eu consegui, eu joguei pelo... Eu joguei na bagagem do helicóptero, tá, galera? Então vamos pegando aqui as paradas aqui Vamos coletar aqui, beleza, show Já tá coletando automático, será? Pera aí, ó, tô coletando essas paradas aqui Moleque, rofofofopade, aí tá topzera demais Beleza, vamos ver aqui, ó Ó, o coquetel, o molotov Quem não assistiu o meu vídeo aí, utilizando ele, matando a horda O link tá aí, hein, galera? Tá aí na descrição aí, vambora Beleza, opa, consegui uma paradinha ali, não sei Um medalhão ali, boladão Vamos pegar essas ervinhas aqui, beleza Show, pega mais aqui Vamos lá, pega as pedras E vamos que vamos, galera Ih, rapaz, já ficou... Já ficou... Ataque? Ataque, moleque Pega aí Cadê? Se for ataque, a gente vai partir pra guerra, mano A gente vai partir pra guerra deles Beleza? Tá mandando apertar aqui na caixanga aqui Vamos lá, vamos... Agora já era, galera Vamos evoluir aqui, beleza Rebloqueamos mais uma paradinha aqui, ó Subimos de level aqui, beleza Show Ó, moleque Nível 5 Beleza, vamos entrar aqui Cadê o armário? O armário tá aqui, ó O armário tá aqui Vamos ver que a gente tem aqui, beleza Show Acho que ali é pra botar o nome, não sei Ó Vamos jogar pra lá Vamos transferir pra lá e 50 Pra gente ter que guardar, né, cara Esse... Esses itens importantes Que a gente tem que guardar no armário, tá? Aí, aqui Tem o coquetel Pá Vamos jogar essa parada pra lá Eu não sei que... Pra que que serve isso Beleza Vamos jogar pra lá também Vamos jogar pra essas paradinhas aqui A gente vai jogando pra cá Vai deixando aqui aguardadinho Armazenado de boa Tem as pedras ali Tem a armadeira, beleza Show de bola Vamos ver aqui Vamos lá em cima, galera Vamos lá em cima Depois eu volto que tá de noite A gente tem que ver aqui Que a gente consegue Se desbloqueou alguma coisa aqui Pra gente aqui, ó Ó Não desbloqueou nada aqui pra gente aqui Beleza Tem essa tábua aqui, ó Dá pra gente poder... Não dá pra fazer Tá faltando coisa ali Beleza Tem um baúzinho aqui Tem uma outra paradinha aqui Pra gente poder fazer Tem a cadeira Tem a mesa Tem até a privada, malandro Que isso? Que parada é essa? Vamos clicar aqui pra ver se vai, ó A gente precisa de... De tábua, galera A gente precisa de tábua Pra gente poder fazer esse... E esse aqui? A gente precisa de quê? Hum... Tá vendo? Pólvora Beleza Vamos pegar... Eu sei que tem tábua aqui embaixo Aqui Vamos pegar logo o tábua aqui, ó No nosso... Cadê? Vamos pegar aquela tábua que tem ali Beleza Tá vendo aí, ó Tem duas tábuas ali Não sei Acho que eu vou ter que fazer, cara Acho que eu vou ter que fazer... Acho que eu vou ter que fazer aqui... Tá Vamos botar aqui 25 Beleza Joguei pra cá E vamos lá A gente vai fazendo a tábuazinha ali Pra gente poder... Cara Essa minha escada aqui ficou zoada, cara Ficou zoada demais, cara Muito zoada mesmo Porra Mas tá maneiro Vamos lá Beleza Aqui tem... Hum... Pra poder fazer... Pá, beleza Tá maneiro Então vamos lá Vamos lá Vamos fazer aqui Vamos ver como é que a gente faz essa tábua aqui A gente precisa de... Madeira Vamos ter que lá embaixo farmar madeira, galera Vamos ter que lá embaixo farmar madeira aqui Pra poder fazer esse negócio aqui Aos pouquinhos a gente vai ajeitando aqui as coisas, tá? Beleza Pega aqui, ó Vambora Já quebra aí, ó Bonito aí Na miuca No sapatinho aí, ó Vamos farmando tudo tem direito aqui Beleza Agora tudo manual, tá, galera? Agora tudo com a gente aqui, beleza? É, moleque E vamos lá Vamos lá que a gente vai fazer um armarinho aqui Pega aí, ó Show Aqui parece que na nossa base a gente só consegue madeira, né, cara? Esse que é o grande detalhe aqui da parada aqui, ó Parece que a gente só consegue madeira aqui Não sei se a gente consegue outras coisas Pô, parada estranha, né? Beleza Aí, ó Tá vendo? A gente vem pra cá, ó Não pega nada, ó Não pega nada A gente tem que ir mexendo essas hortas aqui, hein, cara Beleza Show Opa Apareceu uma parada Ah, é da porta, é da porta Vamos pegar esses itens aqui, galera Vamos pegar esses itens aqui Pra gente poder A carne ali, beleza Show Pega aí, ó Quanta madeira aqui A gente não precisava nem farmar madeira, cara Pega lá Tá de sardinha aí Show de bola Pega carne Ha, 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 moleque Tudo que a gente farmou lá, galera Tudo que a gente farmou lá naquela Ó, osso Beleza Show Aqui é o quê? Mais aquelas paradinhas ali Opa Tem umas pedrinhas aqui Diferentes aqui, ó Beleza Carne aqui também de novo Já limpamos tudo, cara Limpamos a coleta Limpamos a coleta Beleza Vamos lá Vamos lá em cima, galera Vamos lá em cima aqui, ó Pra gente poder fazer a nossa Nossa tábua aqui, tá? Ó Vamos fazer uma só Pra gente poder fazer aquela paradinha ali Beleza Deixa eu ver aqui, ó Hum E olha lá De rebloquear uma paradinha ali, ó Tá vendo? Aqui precisa de quê? Pra fazer Aqui precisa de cinco tábuas E é Agora Esse baúzinho aqui Deixa eu ver Seiscentos Beleza Vamos lá Vamos pegar aqui, ó Pegamos Show de bola Vamos colocar aqui pra fazer Mais duas Mais Vamos botar pra fazer três Vamos botar pra fazer três aqui De boa Esse aqui não tá Não tá liberado, tá? Porque a gente tem que ver Que a gente tem que desbloquear E vamos lá Vamos lá Que aí a gente pega E faz as paradinhas aqui, ó Esse aqui já dá pra fazer, ó Tá vendo? Dá pra fazer de boa Mas eu quero fazer esse aqui, ó Quero fazer esse aqui Eu tenho que ver Que parada é essa daqui Pra gente poder fazer, tá? Vamos lá Vamos lá Ela vai parando A máquina vai parando Aos pouquinhos, né, cara? É uma parada da hora Que aos pouquinhos A gente vai pegando a manha do jogo aí E vamos que vamos Beleza? Ó Pegamos aqui três aqui Vamos entrar aqui Beleza Vamos lá Vamos fazer um desse aqui Show Dez segundinho, cara Dez segundinho Esse baúzinho aqui Parece que Ah, moleque Eu vou botar ele aqui em cima e tudo, cara Lá embaixo Eu vou deixar Beleza Show Opa, ganhamos até uma medalhinha ali, ó Uma medalhinha ali Vamos pegar Vamos botar aqui Nesse cantinho aqui Vamos botar ele aqui nesse cantinho Cadê? Tem uma paradinha aqui, ó Ah, tudo aqui já coletamos Já coletamos essas paradas todinhas aqui, ó Tá vendo? Pegamos lá na coleta De correio, tá? Vamos ver se o... Cadê? Será que tá aqui? O caixote? Tá aqui, ó Galera, ó Tá aqui, ó Moleque É bagulho de armas Olha isso Olha que top, cara Olha que top Vamos botar pra cá Tá aqui, dá pra gente botar lá em cima? Vamos ver se a gente consegue botar lá em cima Vamos ver se a gente consegue botar aqui em cima Aqui em cima não dá Então vamos ter que descer, galera Vamos ter que descer Ó, vamos girar ali Tem que ir mais pra frente, neném Gira Porra, tem que ser lá Porra, tem que ser lá Lá atrás, ó Porra, essa parada Esse comando aqui Dá um nervoso, cara Que às vezes eu não consigo colocar a parada ali, ó Beleza Show Beleza Tá aqui, ó Vamos ver agora o que a gente faz aqui, hein, galera Vamos ver o que a gente faz aqui, ó Moleque É, rapaz Agora a gente não sabe, né, compadre Agora a gente não sabe Deixa eu tirar um print aqui, galera Tirei um printzão aqui Pra gente poder ver o que a gente vai fazer aqui, tá Beleza Vamos ver aqui Vamos ver aqui, ó A gente precisa de pólvora, né Pólvora e, sei lá Vamos ver a quantidade de pólvora que a gente precisa aqui pra poder fazer Aqui não diz 24%, mas beleza Construí uma parada de fabricar munição, hein, galera, ó Fabricar munição Show de bola E agora a gente vai construir o que aqui Vamos ver se a gente consegue construir aqui, ó Vamos ver E não dá, galera Só dá pra três Beleza, vamos lá Acabou, acho que o recurso aqui pra gente poder Construir mais, ó Acabou a madeira, cara Acabou a madeira e acabou aquela paradinha ali Então só na... quando a gente for pra outra Outra base lá Que a gente vai conseguir essa parada aqui, cara Mas construir um bagulho aqui de... De fazer armas aqui, ó Ha, ha, ha Bancada de armas, cara Entendeu? Bancada de munição, sei lá Uma parada desse tipo aí Tipo essa daqui, ó Essa daqui A gente precisa desses itens aqui Não consegui ainda, ó Tem... Ah, 62 Deixa eu ver aqui quanto tem no meu... Tenho 62 Opa Peraí A gente precisa... Eu tenho 62 Preciso de 1.200 E aqui, será que é... Esse outro item aqui que eu tenho que saber o que é, cara Esse outro item que eu tenho que saber o que é Não sei se é forte ou que é pólvora, cara Sei lá Deixa eu ver aqui Deixa eu tirar um outro print aqui Depois eu vou traduzir essa parada aqui, tá, galera? Vou traduzir essa parada aqui Beleza, beleza Construir uma paradinha aqui Top E vamos lá, vamos lá Vamos... Cara, vou ter que... Caraca, porra Tá jogando o bagulho fora, mané Não pode, bebê Não pode Meu Deus, desbarra ali Aí é foda, mano Meu Deus, desbarra ali E complica Entendeu? Não tenho nenhum desses itens aqui A gente tem que pegar fora Ó, não tem, ó Tá vendo? Não tem Aqui não tem jeito, não tem Vamos lá Vamos lá pra dentro lá de novo Pera aí Vamos guardar as paradas ali no armário ali Não vou levar esse coquetel não, cara Esse coquetel eu vou acabar gastando ele à toa Beleza, ó Tem o pólvora aqui, ó, galera Deixa eu pegar essa pólvora aqui Deixa eu jogar pra lá Beleza, show Vamos jogar essa carne pra lá Pô, essa carne aqui pode ser útil pra gente lá em cima, né Beleza? Vamos ver o que eu jogo pra cá, cara Tem... Vou jogar essas paradas pra lá 15, né Não vi pra que que serve Beleza 5 Show Show de bola Vamos jogar o osso pra lá também Tá bonito A pólvora vamos deixar aqui Essa parada aqui, ó Vamos deixar aqui também Porque não tem utilidade Agora eu quero ver se... Se é pólvora, né Eu tenho que ver se é pólvora Que a gente... Pô, fiz a escada horrível aqui, cara Na moral Fiz a escada horrível aqui Beleza Show Moleque Vamos ver Vamos ver aqui, ó Pólvora eu já tenho, ó Ó, pólvora eu já tenho Já tem 30% aí, beleza Cadê? Ah, será que é só pólvora, cara? Será que é só pólvora que a gente vai precisar aqui? Só pólvora, cara Isso mesmo Só pólvora Vamos ver aqui uma outra parada que eu queria ver aqui Pra gente... Cadê? Vamos ver se desbloqueou aqui Não desbloqueou Não desbloqueou Aqui tinha uma parada aqui Pólvora Ah, a gente faz com pólvora, né Vamos botar uma paradinha aqui pra assar aqui Beleza Opa Beleza Beleza, beleza Show de bola 10 minutinhos Pra lançar um pratinho de bacon ali Show Ah, moleque Ó Beleza, beleza Deixa aqui Deixa aqui Já lançamos um pratinho de... Ah, moleque Ó aqui no nosso inventário aqui Vamos ver Show Show de bola Vamos até comer logo esse pratinho aqui Porque a gente tá... Tá precisando, galera Tá precisando, ó 61 Show Beleza Não vou nem lá pra fora agora, cara Já vou ficar aqui de cima aqui, ó Só esperando os candangos vir Só esperando eles vir Toma de protegido, né, neném Toma protegido aqui, ó Show 30% aí A gente tem que fazer pólvora, cara A gente tem que aprender a fazer pólvora Tem várias coisas aqui pra gente poder fazer, né, cara Tem várias coisas Vamos lá Joga pra lá o quê? Vou jogar essas... Ih, o armário aqui ainda cabe bastante coisa Vamos jogar 187 Beleza Vamos jogar aqui 62 62 Vamos jogar... Vamos jogar esse frango aqui fora Frango? Ha, 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 moleque Frango, manado Frango 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 Como é que pode isso? Vamos lá, galera Vamos invadir uma outra área lá Beleza? Vamos lá Vamos invadir uma outra área lá Pra gente poder ficar como? Carne de pescoço na parada aqui Então, galera O vídeo de hoje Isso daí era mais pra gente poder Tá fazendo aquela paradinha ali De... De invadir Vamos lá Vamos lá Aperta um segundo aqui De... Fazer aquela parada de munição ali Beleza? Então, tamo junto aí, galera Um abração Fui!